A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020, o auxílio emergencial de R$ 600 para 1 milhão e 600 mil trabalhadores informais, nascidos em fevereiro, março e abril. Esse grupo de beneficiários reúne pessoas que já estavam inscritas no Cadastro de Benefícios Sociais, e não são beneficiárias do Bolsa Família. Mulheres-chefes de família têm direito a R$ 1.200. A primeira parcela do benefício será acreditada em poupança digital, que foi aberta pela Caixa. Na conta digital, o trabalhador pode pagar boletos e fazer transferências para outros bancos. Caso queira retirar o dinheiro da conta, deve aguardar o fim do mês, quando serão autorizados saques em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Não é necessário ir até as agências, porque o benefício será disponibilizado de maneira digital. A formação de aglomerações não é recomendada por autoridades de saúde, porque pode aumentar a disseminação do vírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto